Uau! O que estão à espera? O esbetáculo vai começar! Vamos, vamos, vamos! Ho, ho, ho! Please, let's go! O que é isso? 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 Ai, nem sequer já sabia que estávamos no ar Sejam muito bem-vindos ao espetáculo Ho, ho, ho É de tal O espetáculo digital do armazém aéreo Pois é, pois é Neste espetáculo os nossos alunos vão mostrar as suas habilidades Em trapézio, em lir, em tecidos Tudo o que é circo aéreo Portanto, aproveitem e vamos ver o que é que vem a seguir Obrigado a todos Beijinhos Tchau 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 Uau Estes acrobatas foram demais Então, gostaram de fazer o vosso número? Sim 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 Eu adorei Foi lindo Só me resta a dizer Feliz Natal! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto